Gente, o vídeo de hoje eu vou trazer uma convidada muito especial Aparece a minha! Que merda! Vai, volta a minha! Vai, volta a minha! Oi, gostos! Todas! Tudo bem? Hoje eu trouxe aqui pra frente das câmeras a minha best friend, minha melhor amiga Minha best friend, every night forever 21 Andresa! Gente, a Andresa, a maioria já sabe que é minha melhor amiga Inclusive eu tenho o prazer de tê-la comigo aqui trabalhando no cantinho A Andresa é minha melhor amiga desde que de pequenininha, né amiga? E aí a D sempre tá atrás das câmeras, eu tô aqui gravando a D sempre me ajudando E hoje eu obriguei, literalmente, por livre e espontânea, a pressão A ela arrumar esse cabelo, passar uma maquiagem Porque você tem que ver como ela fica aqui, gente Linda, maravilha! Eu também, né? Ela fica toda linda aqui, né? E pra gente gravar a tag Melhores Amigas Eu comentei que ia gravar essa tag com ela e muita gente pediu Falou, minha, grava com a Andresa, tag Melhores Amigas E essa tag consiste em... 14 perguntas 14 perguntinhas sobre nós dois Primeira pergunta A quanto tempo vocês são amigas? A gente se gosta de 18 animes, vamos lá, 8 9, 13, 12, 13, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13 anos! 13 anos, 13! Quantos meses, quantos dias, quantas horas? Ah amiga, é só tu que sabe esses detalhes aí, né? Não, eu também não sei não Quando e onde vocês se conheceram? Ah, eu lembro perfeitamente A gente se conheceu na igreja A gente fazia catequese Isso tem 13 anos atrás A Andresa é linda Com a cabela deste tamanho, o cabelo de leão A Bia é da cintura do seu ano, hein? A Andresa com uma bozinha amarela e vermelha Toda listradinha até o pescozinho Então, foi exatamente isso A gente se conheceu na catequese E eu lembro que a nossa catequista era a Ninha E ela apresentou A turma já tava formada e a Bianca chegou depois Foi, é normal Ela falou, gente Ah, que dei um aí pra Bia Aí a Bianca estava com o cabelo até a cintura Aquele cabelo enroladinho na ponta Maravilhoso Com uma bozinha branca franzidinha no ombro Uma saia jeans Uma bolsinha Uma sandalinha branca E um arquinho de florzinha Que era margaridas Caraca, Andresa, sensacional Exatamente Eu lembro dessa bozinha franzidinha aqui Mesmo, né? Eu dançou depois com ela Gente, a nossa Floribela Não sei Floribela Uma situação engraçada que passaram juntas Gente, a gente já passou tudo na vida A gente passou juntas A gente dançava com a Adelinha juntas Fazia catequese juntas A gente praticamente começou a namorar no mesmo tempo Caralho A gente deu nosso primeiro beijo no mesmo tempo Mentira, foi primeiro Eu fui um pouquinho primeiro Mas a Adel também foi depois Eu e a Andresa A gente sempre foi muito colada E aí tem uma vez que a gente tava na feira Feira de frutas mesmo e tal E a gente andando na feira Tava até meio chuvoso esse dia E a gente andava assim, né? Assim, ó Gosto das duas retardadas Aí andava eu e a Andresa assim Teve um rapaz A gente era mocinha Já tinha uns 14 anos Teve um rapaz Que mexeu ou comigo ou com a Andresa Não sei o quê E aí, acho que não, foi comigo Aí a Andresa falou É, tá olhando o quê? Não meia 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 O cara ficou olhando É, vai ficar mexendo o cara Por quê, tá maluco? Não meia Não meia Não meia Gente Uma vez a gente foi comprar batata frita Porque nesse dia a gente saia pra comer tudo Aí a gente comeu batata, a gente comeu cachorro quente A gente comeu doce Enfim, né? Imagina as coisas Gordiza, gordiza Mentira, eu dou seco Hoje em dia que não dá pra fazer esse jeito Hoje que não pode mais Hoje também já A gente tinha comido muita coisa A gente foi comprar batata frita Só que a mulher que entendeu A gente não tava com uma vontade absurda Tem batata, moça? Tem sim Vai sair Batata de 50 centavos Que era esse negócio Mais gorda do que batata A gente foi tudo pretinha Eu comia e bebia Ai, que cremosa a batata Ai, Bianca, na sua inocência Eu falo assim Moça, tem maionese? A mulher tá séria, eu não tava rindo maionese Deixa que eu boto pra você A batata A batata de moço E o pior é que parecia que a maionese era feita de alho e cebola Ai, não E era muito Parecia que tava muito tempo naquele potinho Hoje em dia não é tão engraçado Mas a gente riu muito só do barulho da maionese E ela peidando Toda se peidando Já brigaram de ficar muito tempo sem se falar Gente, eu e a Dinha A gente nunca A única não A gente já brigou uma vez A gente tinha uns 10 anos, né amiga? Tinha uns 10, 11 anos Uns 10, 11 anos E aí A gente nunca tinha brigado na vida A gente brigou por quê? O irmão dela, Anderson, que hoje é uma flor de pessoa Adoro O Anderson é minha paixão Anderson era um capetinho Quando ele era pequeno Anderson é mais novo que a gente Uns 3 anos, né? 3 anos E aí a pessoa Deu uma bolada na minha cabeça E eu fiquei muito brava A Andresa, minha melhor amiga Que veio a gente me defender Foi defender o irmão Que a sua dela Porque ela devolveu a bolada Na cabeça dele E eu vi a gente Como mocinha E ele como uma criança defesa E ela brigou muito com ele Você é maluca? Por que você não veio falar comigo? Por que você vai dar uma bolada? Gente, aqui Deu uma raiva Eu falei como é que é Ela não tá me defendendo Ela defendeu o irmão dela Que deu a bolada primeiro Não acredito Enfim Depois de uma semana, amiga? Foi Mais duas semanas, vai Então Acho que uma semana Porque a gente já tava Era início do ano Isso Era a época Da gente comprar Material escolar É Olha só Olha a minha Ah, agora tem minha Aí a gente foi assim Falar A Biaque foi pra casa dela Foi pra minha casa Que rítica Que ele chororou Dizendo que nunca mais Queria falar Que nem qual a outra Mentira As duas chorando Não que eu tô Aí a gente Foi comprar Material escolar Por coinc... Na verdade Eu fui com a minha mãe E ela foi com a mãe dela Por coincidente Na fila Na loja Na fila Pra entrar na loja E aí ficou As duas assim De costas da papada Não vou falar Não vou falar Aí o que aconteceu As duas se olharam Correram Se abraçaram Pedindo desculpa Começaram a chorar Que nem dois mal rodaram Na loja Mãe Eu quero falar com ela Mãe O que vocês tem em comum Ah, o melhor amigo Johnny Johnny Que é a nossa amiga Muito tempo também Que a gente ama Ai, o Johnny é nosso melhor amigo E a amiga Juliana Juliana Amor do nosso gostosinho Nosso bebê pretinho Teozinho pretinho Dos cabelinhos liso E índio tupi não vá É, eles são nossos melhores amigos em comum Número de sapato da sua amiga Olha só Eu vou diminuir Porque ela é minha amiga Tá 40 Moça Vocês tem esse modelo 39 Gente Eu falo Moça, pode ser 40 Se tiver 41 Tá? Claro que não Porque se eu experimento 40 Fica largo no meu pé Tem que ser 39 Fica larguinho 40 Sapato 41 Vou poder tapar Na cara de alegria Viu que é uma alegria Ano passado a gente foi comprar sapato E junto para a alimentação É, foi a situação engraçada Andressa Moça Você tem esse modelo 39 Toda delicada Pra moça Até 40 mil Até 40 que é até lidida ainda Acho que do ano da 35 Tipo a 41 é melhor Porque aí já sabe Esse dia a gente quase brigou Porque eu quase dei que Só pude na cabeça dele Ela ficou Cara, queria fazer 39 Queria fazer 39 Ah, assume que é 40 mil Gente Tá, e o meu é? É 39 mil Só para constar Porque não 40 fica largo no meu pé Então no calço Quase 39 Quase 40 Quase 39 É girava Tem que ir com a dormir de altura Da Bianca depende É 37 Mas de vez em quando Quando dá louca Que ela vai na loja Que ela vai achando um sapato De um sapato Que não está no meu dedo Ela traz 35 e morre Andando duas horas E volta descalço Ah, você viu Fica dentro do vlog Tem um vlog Eu tô dizendo Pode dar uma olhada Se ela não voltou descalço Que eu volto 35 E nem cabelo por causa dela Adoro Ela ouve Inicialmente Nossa, tá maravilhoso O que coleciona? O que você coleciona? Ah, a gente é muito desapegada, né? Amiga Olha, a gente nunca foi assim De colecionar, sei lá Capinha celular Nunca foi de colecionar As coisinhas da moda Ainda porque nem celular A gente tinha Tinha nem capa, né? Tinha nem capa É, não capa até agora A gente nunca foi de colecionar CD de artista A gente nunca foi de ser fã Alucinado assim Pelas bandinhas da moda A única coisa que a gente colecionou Mais ou menos Digamos assim Que pode ser considerável Que foi incomum Era o álbum do Rebelde Ah, o álbum do Rebelde Acho que eu ia disputando Quem terminava a primeira Que eu acho que nem termineu o álbum Porque eu terminei A gente colecionava Mas o que ela coleciona hoje Deixa eu ver Que a D gosta Assim, eu vou dizer colecionar Porque objetinhos assim A D não tem muita coisa Que ela colecione, não Mas o que a D gosta muito Que eu tenho certeza Que ela tem muito É acessório Ai, eu ia falar isso de você agora Mentira Ai, ela tem muitos acessórios, né? Ela gosta Você é um acessório, amiga A D todo dia Não, assim Eu faço mais pra gravar vídeo A D sabe Ih, inclusive No dia a dia Eu já não uso muito Sou muito desapegada A D adora A D coloca brinquim todo dia Pulseirinha, anelzinho Chega aqui e eu tiro tudo Chega aqui e falo Olá Ih, toda trabalhada no chalá No ouro Toda trabalhada Filme favorito Ah, eu tenho o meu A D, eu não faço ideia Eu nunca A D falou pra mim esses dias Mas eu não faço mais ideia De qual seja A D não é muito de assistir filme, né, amiga? Eu gosto de assistir Mas não tem aquela coisa Ai, meu filme favorito Eu tenho o meu Ela gosta de Frozen Ah, tudo bem Hoje eu gosto muito de Frozen Mas o meu filme favorito da vida Não é o Frozen Primeira chance Começa com U Hum? Um amor Pra recordar É meu filme favorito Toda vida E você? Então Eu tenho muitos filmes Que eu gosto bastante Tem um inclusive Que eu gosto muito Mas eu não lembro o nome agora Quais não? Mas é de um casal De amigos Na verdade era um Era um casal de amigos E a mulher tinha uma amiga E o cara tinha um amigo E aí eles tentavam Unir esses dois De qualquer jeito E não dava certo E esse casal de amigos Teve uma filhinha E aí eles morreram Morreram Mas na verdade Um dos meus filmes favoritos Que inclusive eu li o livro todo É Um Porto Seguro Que a história é linda Linda, linda, linda E ler o livro É muito melhor do que ver o filme Nossa, menina culta Aí é linda Amiga, eu nunca vi esse filme Depois você me mostra O que eu mais compro? Você mais compra? Roupinha Foi R$50, R$40, R$19 R$50, R$50 R$50, R$50 R$50, R$50 Esse aqui o cara Foi caro demais Esse aqui foi R$50 Tá muito... Eu falei... Eu tô lá na Marisa Corre que ainda dá tempo Eu falei... Amiga, tá... Como é que você fala? Ostentando R$50, R$50, R$50 R$50, R$50 R$50, R$50 Comprei três Comprei três Três Conto logo três A Andres adora comprar vestidinho Vestidinho é com a Andresa Ela não compra joias Roupa... Eu acredito que seja Uma das coisas que ela mais compra É, eu compro muita roupa Não sabe, né amor? É o que eu mais precisa Tem muito evento Tem muita viagem Então acho que roupa também é o que ela mais compra Me defina em cinco palavras A D, ela é muito doce Ao mesmo tempo ela é muito ogra Ela rota igual a mim, gente Igualzinho A rota... A D é muito amiga Ela é sua amiga mesmo, né? Amiga fiel Todas as épocas da minha vida Que pensava de uma amiga do meu lado Então comigo era a D A D é muito trabalhadeira Muito desde pequenininha Muito trabalhadeira É por isso que quando eu pensei em trazer alguém Pra vir aqui viver o BR comigo Eu falei a D Porque ela é muito esforçada Você pode ter aqui na minha melhor vida E outra palavra é que a D é muito inteligente É até... A D também é muito humilde Outra palavra Uma das coisas que a D mais é na vida É humilder É, acho que uma das primeiras coisas Mas a B é muito determinada E correr muito atrás das coisas que ela quer É de não desistir dos sonhos Precisar passar três noites sem dormir E no outro dia tá sorrindo Só pra dar conta Inclusive dos vídeos De fazer vídeos pra vocês De produzir conteúdos novos Pra cumprir com o que ela fala E ela realmente faz isso com amor E com coração E não por obrigação É muito, muito companheira É uma pessoa que independente De qualquer coisa que seja Preciso fazer Ela tá ali pra te estender a mão Abre mão das coisas dela Pra poder te ajudar de alguma maneira A realizar sonhos, inclusive A maioria das pessoas não sabe Mas ela realiza muitos sonhos Inclusive os meus Humilde Ela é muito humilde também De chegar onde chegou E não perder a essência E ela é muito amiga também Ela falou que eu sou Mas acho que isso é recíproco da nossa parte Ela é muito amiga De estar sempre presente De estar sempre presente Sempre esteve presente Nos momentos que eu mais precisei E outra qualidade dela também É que ela é muito sonhadora São poucas as pessoas que conseguem manter isso hoje em dia Normalmente as pessoas têm muita dificuldade De acreditar nos seus sonhos De achar que podem sonhar E podem realizar Deixa a gente se perder E a Bia não deixa Ela é muito sonhadora Aquela nova conquista Ela agradece E ela começa a pensar mais alto ainda E batalha pra aquilo acontecer E eu admiro muito isso De verdade Não puxa o seu saco não É por isso que a gente é a melhor amiga Viu, gente? Ela é demais O que eu faço que mais te incomoda? Eu não posso falar nada Se eu falar que ela tem um pego Me engoia Ela vira Ah, eu falo assim Eu vou pegar na pesada Não sei O que eu faço que te incomoda? Fim de semana Andresa Não tem tempo Andresa Amiga, vamos sair Ai, amiga Eu tô cansada Eu tenho que fazer a unha Eu tenho que fazer o cabelo Eu tenho que não sei o que Não, porque eu tenho que estudar Porque eu tenho que Tem hora que ela tem uma paciência Fala, amiga Por favor, amiga Minha vida também é corrida Mas cheira só um minutinho Só me chame semana de prova Porque quando eu tô disponível Que eu mando mensagem Só que responde três dias depois Ela fala Ai, amiga Eu tô morrendo de estrada Gente, eu não tenho tempo A gente não conversa É essa vida que a gente leva Ih, eu quero que eu faço Que eu faço que te irrita Ah, então O que a Bíblia mais faz Que me irrita Na verdade não é nem por mal Mas assim Às vezes eu mando uma pergunta Eu pergunto alguma coisa Pra ela pelo WhatsApp Às vezes ela assinada Trabalho mesmo Aí tipo, eu falo Amiga, tá Tô precisando disso, disso, disso É... Tem que responder algum e-mail Supondo que seja isso Ela não me responde o dia inteiro No final da tarde Ela me responde Oi, amiga E não me responde mais Ela não me responde pergunta Gente Eu falo pra ela Eu falo pra ela Amiga, me liga Gente, eu sou a pior Pessoa do WhatsApp E a pior A gente já sabe Eu tô aqui Eu não tô mexendo no WhatsApp Gente, eu sou a pior E não, é por mal Eu sou a pior do WhatsApp Então tá O que ela mais faz Que me incomoda É isso Mas só pra frisar Que vai por mal Porque realmente Ela é muito corrida Uma mania que você gosta de mim E outra que você odeia Uma mania que eu gosto da D É que a D é muito determinada A D é assim Você... Qualquer coisa ela resolve Eu já te conheço mais uma vez A teoria que ela me surpreende Eu falo Amiga, eu tô inteligente Caraca Gente, eu não apaguei, tá? Só vou gostar Não, é uma mania que eu... Calma Não vai ser uma mania que eu odeio A mania da D que eu odeio É que ela é muito certinha A D é muito certinha Ela é muito da raiva Ai, amiga Eu preciso ir Ai, amiga Não sei o que Não, porque Ai, amiga Minha mãe precisa de mim Ai, que não Muito bem, né? A mãe do D Mas a D é muito certinha Tudo ela é cronometrado Bonitinho Mas não é pra odiar Essa é pra não ter gostado Que bonitinha Não, mas não é pra odiar Também rir Que não é bom É que eu gosto da bagunça É que eu gosto da bagunça A D é certinho Uma coisa que eu odeio na Bia Não é que eu... Não suporto Não suporto Quando ela faz isso Que eu fico pra morrer O que? Ela passa pelas pessoas E fala Olá Amiga, se você tem que ver O que eu vou ter também Não é... Não é que eu odeie Só que é muito engraçado E o Alaninha que eu gosto É... Toda vez que ela me manda mensagem É muito animada Dificilmente ela me manda mensagem assim Oi, amiga Oi, bom dia Quando você fala uma mensagem Amiga Amiga Bom dia Tô chegando Mas ela manda muita mensagem assim Todas Quando ela não manda Eu já sei que tá muito bom A Andresa fala Amiga, você tá bem? Não, amiga É porque você não falou gritando aí Você já aprendeu alguma coisa comigo Ou com o meu blog? Com a D A gente já aprendeu várias coisas Que ela me chama de Drauzio Vanessa A Andresa é muito inteligente E ela faz fisioterapia Então pensa que saco Todo dia quando eu chego aqui com a mochila Sabe que eu ando com a mudança Você faz todo dia, né? Eu venho só com o lado da mochila Não, porque a coluna Não sei o que Porque o vértebra A vértebra não sei o que Like Não sei o que Aí já começa o Drauzio Ela me ensinou a fazer comida, né amiga? Na casa dela ela me ensinou a fazer arroz Lavar corvo com detergente Ah, um monte de coisa A D me ensina Um monte de coisa que eu não faço ideia Coisa assim, boba do dia a dia Ai, com a Bia eu aprendi muita coisa Inclusive eu já falei Antes de não desistir dos meus sonhos Do que eu quero Eu tenho ela como exemplo De todas essas coisas boas pra minha vida Com relação ao blog Maquiagem principalmente Não que eu seja mestre Ah, não Ó, gente Olha, essa daqui é bonitinha Passa rimeuzinho Batonzinho Bochizinho Lapizinho Branquinha Sobrancelha Com relação à maquiagem E eu acho também Acho que é me vestir melhor Que quando eu era criança Deus, menino Tua mãe também te ajudou, né amiga? Minha mãe Caraca, minha mãe Eu queria vestir aquelas calças da moda Que era uma calça E aí por cima Vinha uma saia Da outra da Sandy Aquela meia colorida Tudo de uma vez? Era eu Parece que tava mudando o ciclo Fatos sobre você A D é muito obediente Por exemplo, uma coisa Quando a gente era pequenininha A gente ia pras festinhas da vida 11 horas Depois da festa começava A D tinha que ir embora Porque a mãe dela falava A D, volta cedo A D voltava Ela dormia na minha casa A mãe dela A D, sete horas da manhã Eu tô saindo daqui Sete horas da manhã A D tava saindo Eu tava roncando ainda Quando eu acordava Cadê minha irmã amiga? Cadê? Eu pensei que ia sentir Fosse tão incrível Juntas A D é que a D viveu Muitos anos comigo Ela passou por todas as etapas da minha vida Esse é um fato dela Que na verdade é nil O fato sobrevia O primeiro que eu falo também Que ela é muito prestativa E independente de qualquer situação Que ela esteja Qualquer coisa que ela precisa fazer Se alguém precisar dela Ela larga tudo E vai correndo E vai resolver o problema E abraça o problema De uma outra pessoa Como se fosse dela mesmo E eu acho isso Muito bonito Ai amiga Pai Você tá tão linda Eu tô até com medo Quando desligar essa câmera Eu tô com medo O outro fato da D Vamos lá Vai falar do seu Vai falar do meu pé Vai falar do meu pé O meu pé Eu não tenho certeza Coitando do pé da D Gente A D tem o pé mais feio Ali em C40 É o pé mais feio Que você pode ver Porque ela bate esse pé É tão grande Pra você ver como é muito grande Porque ela não tem controle Do pé dela Então tudo quanto é quina Aqui do cantinho Quina de armário Quina de cadeira Quina de mesa Ela bate em tudo E depois ela vai Quebrando inclusive A porta de um salão Do salão da Bel Ela foi Ela esqueceu de medir o pé A distância do pé Ela tropeçou Foi caindo assim Chegou a porta Chegou causando E só tava ela sozinha Mas só desligou A Bia Deixa eu ver Ela é muito destrombelhada Parece que ela faz As coisas de propósito Tipo quando você vê no vídeo Parece que ela tá fazendo As coisas de propósito Pra ficar engraçado Mas não é Esses dias que a Juiz Eu tava aqui Ela foi arrumar A cadeira que tava embaixo Eu não sei como Ela conseguiu tirar A cadeira que tava de baixo Com a mão E cair Eu tava sentadinha assim Aí eu acho que eu queria Puxar um pouquinho a cadeira Sabe? Da cadeira E eu falei assim Gente Eu fui puxar Mas ela é muito terminada Independente de qualquer coisa Ela sempre finaliza Qualquer problema que tem Se precisar ficar aqui Até 3, 4 horas da manhã Dormir Que como foi o caso Semana passada Ela fica só pra terminar tudo Também é difícil Chega uma hora que eu fico cansada Fala pro Nando Fala Ai vida é difícil Tá difícil Seu hein Caraca Tá puxado pra mim Ela terminou tudo A Dê também A Dê também Ela fica sem dormir Mas aí tem os trabalhinhos dela Ela faz tudo Ela vem pra cá Ela cumpre com os trabalhinhos dela Tudo Ela termina Ela faz tudo antes de ir embora Tudo dia em dia Ah uma coisa muito engraçada também Que a Bia fazia Eu era muito tímida Quando era criança Hoje em dia eu não sou muito assim Hoje em dia as pessoas Me mandam calar a boca Mas eu era muito tímida E ela era muito solta E onde a gente morava Tinha uma pracinha Que era no lugar Que a gente podia andar né Andar assim Pra fazer alguma coisa Inclusive era onde a gente Comprar essa batata rima E aí a gente andava No meio da praça E de repente a Bia parava No meio dos quiosques Que tinha Ela queria dançar forró Falava Mas não tem como Como é que a gente vai dançar forró No meio dos outros E tipo se eu não fosse Ela falava Fica sozinha E começava a dançar sozinha Ou seja Eu era obrigada a ir Porque se eu não fosse Eu tinha que esperar do mesmo jeito Eu dançava sozinha Gente a Dê Uma coisa é verdade Até eu digo assim A Dê era muito tímida Quando eu a conheci Depois a gente virou muito amiga Eu passei a ficar um pouco mais Centrada assim Eu via ela com as coisas E comecei a pegar isso pra mim E a Dê começou a ficar muito solta Né amiga A Dê era muito tímida Muito tímida A Dê pra falar com as pessoas Era muito tímida E eu sempre A gente era muito grudada Gente, eu tenho 13 anos de grudada E eu sempre fui muito assim E no meio da rua Amiga E ela ficava Estava ficando Amiga Ninguém paga a minha escola Ninguém paga a minha escola Não torna aí Pra querer me abraçar não Vamos embora E aí Ai minha que delícia De vídeo Cara Amém Gente e é isso A gente tem tanta história Mais pra contar pra vocês Vocês não fazem ideia De quantas histórias que a gente tem Ah gente é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo A gente amou fazer A gente amou responder Eu achei o máximo Voltou à infância Né amiga Legal Facebook.com Barra Boca Rosa Blog E Instagram Arroba Boca Rosa Blog E Snapchat Boca Rosa Ponto Log E a D A D é Arroba Andresa Genziane O do Zen Eu sou a Andresa Genziane nesse mundo Ela tem um orgulho Gente É um orgulho Que chega a dar A felicidade dela Então a gente A dela também Arroba Andresa Genziane A gente é toda Se achando também No Instagram Gente Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês tenham se identificado Pra que vocês tenham Se emocionado Ou enfim Com esse vídeo A gente amou muito gravar Foi de coração Foi muito de coração E se vocês quiserem Que a gente grave mais vídeo É só pedir pra gente Que a gente volta Tá bom? Gente A gente quase esquece De mandar nossos beijinhos Pras três gostosas Desse vídeo E a D que vai mandar o vídeo Vai Primeiro beijo Vai pra Bia Pro fã clube Bia Boca Rosa Blog Beijo gostosa O outro beijo Vai pra Lívia Boto Ai Lívia gostosa Ela sempre comenta Minhas fotos Beijo Lívia Tô com saudade Gente O outro beijo Larissa Souza Ela tem um canal Bi Que é o Quero Make Ela gosta muito da Bia Ela sempre fala comigo Ela é filha de um casal De vizinhos meus Na verdade foram meus vizinhos Que são muito gente boas E ela fala Ai quando você estiver com a Bia Pespa Mandar um beijo Então ai Larissa Agora está aí Seu beijo Beijo gostosa E é isso Agora a Bia Vai embora E a Andressa também Vai embora Mas a minha avó E a Bia também Um dia né Um beijo meus amores Vim com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau